Sejam bem-vindos, eu sou o Ozea Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia. Hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2021, nós vamos falar do fura-fila do INSS. Quem nunca passou pela espera, pelo aguardo do INSS agora, é o INSS quem quer furar a fila. Se você ficou interessado no assunto, me acompanhe aqui para eu poder explicar essa situação. Mas não se esqueçam de compartilhar essas notícias e informações que eu trago todos os dias para as pessoas ficarem por dentro do que está acontecendo no Brasil. Então, ajude as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade de se manter informado. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações. E também algumas dicas que eu costumo trazer todos os dias aqui no canal para tentar ajudar as pessoas que assistem os vídeos. Deixe o seu comentário. Ele é muito importante para que a gente possa continuar fazendo essas pesquisas. Nós vamos falar aqui da Associação Nacional de Médicos Peritos do INSS para pedir a inclusão dos peritos médicos federais no primeiro grupo prioritário no plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Pediu para furar a fila, isso mesmo. A entidade afirma que esse pedido tem o objetivo de garantir a imunização dos servidores que estejam em regime de trabalho presencial, pessoas idosas e portadoras de comorbidades, e que estejam atendendo os segurados do INSS depois da reabertura das agências da Previdência Social. Em primeiro lugar, se forem pessoas com comorbidades, com problemas de saúde, propensas aqui aos problemas mais graves, ou se forem pessoas idosas, já fazem parte desse grupo. E não é necessário furar a fila. Mas não é só o INSS, não. Me acompanhe aqui. Essa Associação Nacional de Peritos Médicos Federais do INSS espera que o pedido seja analisado em breve pelo Ministério da Saúde e que os peritos médicos federais sejam imunizados o quanto antes continuarem exercendo as suas atribuições essenciais. É o que afirma a instituição. Eu até concordo que os médicos que estejam na linha de frente, o pessoal da área da saúde, sejam imunizados, até mesmo os médicos peritos do INSS. No ofício, o Ministério da Saúde, que foi direcionado, ou da Associação de Médicos Peritos, destaca ainda que, desde setembro, os servidores têm sido submetidos diariamente ao contato com milhares de pessoas idosas e enfermos. Acho que seriam os primeiros na fila. O perfil característico da maior parte do público-alvo do INSS, ou seja, todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que dependem do INSS são pessoas que estão ali no público-alvo para contaminação, se expondo permanentemente a um risco elevado de infecção à doença. E não só os médicos peritos do INSS. Ainda segundo a entidade, eles acabam também se expondo a outros segurados da Previdência Social e a idêntica ameaça da epidemiológica. Vale destacar ainda que há alguns meses, inclusive, os números de casos de solicitação do auxílio-doença por conta da contaminação do coronavírus tem aumentado vertiginosamente. Nossa, estou péssimo aqui. O que certamente tem contribuído aí para que as agências se consolidem com os pontos formais de disseminação da nova doença. É o que reitera aqui, portanto, a Associação de Médicos Peritos do INSS. Gente, se os postos do INSS são pontos focais de disseminação da nova doença, quem está dizendo isso é o próprio INSS, é a própria Associação de Médicos do INSS. Dessa maneira, deve-se fechar as agências do INSS e, por bem, voltar às perícias pela internet, de forma online, com sessão, até que acabe a pandemia, até que passe esse momento. Mas essa é uma questão aqui que, em 2020, o governo pagou benefícios para as pessoas sem perícia médica e agora eles querem economizar. Vem surpresa por aí. A questão é que não é só o INSS que está furando a fila, não. Com a oferta de poucas doses de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, setores públicos e privados têm procurado o Ministério da Saúde para conseguir vacinar antes da maior parcela da população. Dessa vez, o INSS, portanto, solicitou a pasta ao Ministério da Saúde que os servidores entrem no grupo prioritário. A justificativa em um ofício enviado ao Ministério da Saúde seria que o Instituto INSS realiza atividades essenciais para a comunidade e está em contato direto com as pessoas que fazem parte do grupo de risco, idosos, que responde a 74,7% dos segurados do INSS. O órgão possui hoje 23.911 pessoas trabalhando. Esses profissionais fazem o atendimento direto aos cidadãos buscando serviços prioritários e sociais que, conforme exposto, é composto por idosos, doentes e com comorbidades pela execução do seu trabalho, pelo público que atende. O servidor que atua no atendimento está exposto diretamente ao risco do contágio e atende ao grupo de risco. É o que diz o INSS em seu documento. Então, o documento aqui, esse do INSS. Estou lendo uma segunda matéria. O primeiro que eu li para vocês é da Associação de Médicos Peritos do INSS. As agências do INSS estiveram fechadas de 23 de março de 2020 até 14 de setembro de 2020. Eles tentaram retornar no dia 8 de setembro, mas isso não é verdade. Segundo o INSS, o ofício houve a prestação de serviços de forma remota atualmente das 1.563 unidades em todo o Brasil, 1.074 já reabriram. Ou seja, existe cerca de 500 unidades do INSS fechadas nesse momento. O INSS não é o primeiro órgão público a tentar garantir essa fura-fila para que servidores sejam vacinados antes da maior parte da população. Esse fura-fila é grande. O Supremo Tribunal Federal pediu ao Instituto Butantan e ao Fiocruz a reserva de doses de 7 mil funcionários do Tribunal do Conselho Nacional de Justiça. São os deuses aí, né? Juízes. A solicitação, o pedido foi feito no final de novembro de 2020, antes mesmo da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter aprovado o uso emergencial dos imunizantes das vacinas. A movimentação similar em relação aos imunizantes ocorreu no Supremo Tribunal de Justiça. O segundo tribunal mais importante do país também pediu, também requisitou sem sucesso a reserva de vacinas aos institutos. Graças a Deus prevalece o bom senso. Mesmo o Superior Tribunal de Justiça pedindo vacinas, não conseguiu furar essa fila. O setor privado também tenta garantir que os profissionais da área sejam incluídos aí em grupo prioritário, tentando furar essa fila. Excluídos do primeiro plano de vacinação do Ministério da Saúde, lá para o Superior Tribunal Federal, trabalhadores do transporte foram sendo incluídos aos poucos nas versões mais recentes. Em dezembro, foram trabalhadores do transporte coletivo e transportes rodoviários de carga. Em janeiro, trabalhadores portuários, funcionários de companhias aéreas nacionais, funcionários de empresas metroviárias, de passageiros e cargas e funcionários de empresas brasileiras de navegação também foram incluídos. entraram na lista também trabalhadores da indústria, da construção civil. Com as mudanças, o total de pessoas previstas para receber as vacinas entre os grupos prioritários já passa de 77,2 milhões. Até então, o total estimado em torno de 65 milhões. O Ministério da Saúde foi procurado, mas ainda não deu retorno para esses pedidos, para essas solicitações que foram colocadas aqui nessa matéria que eu trouxe para vocês. Matéria é essa que eu vou fazer o seguinte, como de praste, como de costume, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa ler e também compartilhar com as outras pessoas essas informações, tirar suas próprias conclusões, afinal de contas, você tem o direito de opinar, afinal de contas, você tem o direito de falar, pode vir aqui, comentar aqui no canal, falar o que você acha, que você deixa de achar, somos livres. Deixe o seu comentário a respeito dessa situação. Meu muito obrigado pela sua presença, a função do canal é informar as pessoas, é divulgar a informação, trazer a verdade. Espero que você tenha gostado do vídeo aqui, deu trabalho para caramba ficar pesquisando aqui na madrugada, na noite, 24 horas. Eu pretendo continuar com esse trabalho para ajudar as pessoas com a informação. Então, portanto, deixe seu like para ajudar o canal, para que a gente possa continuar com esse trabalho para manter vocês informados. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Como é de costume a essa altura do vídeo, eu quero deixar para todos um forte abraço, desejar que nossas famílias sejam abençoadas. Aqui eu só tenho o que agradecer, gratidão, gratidão. Tenho problemas, agradeço mesmo assim, problemas que eu não trago aqui no canal, problemas pessoais. Portanto, vamos agradecer mais que isso é necessário. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje, terça-feira, 21, ou perdão, 26 de janeiro de 2021. Daqui a pouco vem um monte de comentário. Eu não tenho o hábito de editar os vídeos, eu errei palavra aí no meio, gaguejei aqui, mas peço desculpas aí. o canal não tem aquele nível de profissionalismo, porque é algo feito em casa para você. Então, estou aqui trabalhando e espero que vocês aproveitem essa oportunidade e se mantém informados. Não é inscrito? Já se inscrevam e ajude as outras pessoas compartilhando os vídeos. Forte abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.